Música Minha irmã disse Se eu conheço, eu casei em 1931 Eu não tenho o dia todo, vamos Com licença, sim? Ei, qual é o problema? O que foi? Com o carro, qual é o problema? Cai fora daqui, velhote Quem é você? A gente está roubando o carro, não é da sua conta O carro é meu Então vai morrer